Fala guys, LV iniciando mais um Daily Vlog aqui pra vocês. Primeira vez inscreva-se no canal e garanto seu like, pois hoje é um vídeo diferente. É um vídeo muito, mas muito da hora e exclusivo de certa forma, pra mim pelo menos. Porque é minha primeira vez, certo? Pra quem não sabe, estou aqui com o álbum oficial da Copa, certo? Esse álbum onde tá gerando muito rebuliço pelas suas figurinhas exclusivas. Até mesmo valendo mais de 9 mil reais somente uma figurinha. Então, pra quem não sabe, esse aqui é um álbum do meu irmão. Mas é o meu primeiro álbum, meu primeiro álbum da Copa. E, bom, vou fazer uma avaliação básica aqui, certo? Do álbum da Copa desse ano de 2022. Vai ser minhas primeiras impressões, porque vai ser a primeira vez que eu estou pegando um álbum da Copa. Então vai ser um negócio bastante da hora e diferenciado. Então, por isso, veja até o final, se inscreve, garanta seu like e compartilha pra todo mundo. Pois eu espero que isso aqui me impressione mesmo, de verdade. Porque muita gente falou que pra completar este álbum aqui, ó, que eu estou segurando neste momento, são mais de 600 reais pra completar esse álbum. Então, minhas primeiras impressões com ele. Bom, esse aqui é o álbum de capa mole, não é de capa dura, certo? Então vamos lá. Da Panini, certo? Livro ilustrado oficial pela Panini. FIFA World Cup Qatar 2022, oficial licenciado production, certo? Bom, junto com esse álbum, meu irmão comprou algumas figurinhas já junto com ele. Então já vai ter algumas partes completadas aqui. Como a metade da taça da Copa do Mundo, aqui já está com a metade da figurinha completada. Eu abri um pacotinho. Foi meu primeiro pacotinho abrindo, foi minha primeira vez abrindo um pacotinho. Foi uma sessão da hora, diferenciada. E eu peguei uma figurinha dourada logo de primeira. Eu não me lembro do que foi, acho que foi um estádio ou foi um time, não sei. Então vamos lá. Bom, está aqui o álbum. Como vocês podem ver, ele está bastante cru ainda, porque até mesmo a gente comprou ele hoje, certo? Então está aqui mostrando tudo. Ele tem um cheirinho, ó. Ele tem um cheirinho muito gostoso, de verdade. É um negócio bem diferenciado. Negócio que lembra livro de escola. Mas aqui, passa para o lado, ó. Meu irmão já pegou esse jogador, certo? Esse daqui. E pegou a foto do time do Catar. Bagulho louco mesmo. Ah, foi essa figurinha que eu peguei aqui, ó. Essa figurinha dourada. Federação Equatoriana de Futebol. Peguei a figurinha do Equador. Esse jogador aqui que meu irmão já colou. O que mais? Olha, veio do Senegal, veio junto com esse jogador aqui. Aqui, esse país eu não sei. Meu inglês não está tão afinado e eu não manjo muito de país. Por mais que eu goste muito de geografia. Beleza, eu não sei. Ah, é Países Baixos. Beleza. Países Baixos é a Holanda? É a Holanda, do País Baixo. Ah, tá. É porque eu não... Porque se eu leia isso pelo nome, eu não ia saber. Entendeu? Eu terei ver pela bandeira. Então, aqui tem dois jogadores. Bom, Inglaterra tem somente um. Irã tem dois jogadores, certo? Como vocês podem ver, molecada. Como eu acabei de falar para vocês. O álbum está bastante cru, pois a gente comprou o álbum hoje e pouquíssimos pacotinhos. Então, consequentemente, talvez mais para frente eu gravo um vídeo abrindo pacotinhos aqui para vocês e ver se a gente tem uma sorte de pegar um Messi, um Cristiano Ronaldo, um Neymar da vida. Entendeu? Ou alguma coisa, alguma figurinha dourada. Bom, USA, né? Dois jogadores dos Estados Unidos. Beleza. Aqui, eu não sei. País de Gales, já está. Aqui um jogador. Aqui, dois jogadores da Argentina. Arábia Saudita, dois jogadores. Então, por página, são simplesmente dois jogadores. O México, dois jogadores. Polônia, três jogadores. Caramba. Olha, três jogadores aqui da França também. Bagulho louco. Austrália, dois jogadores. Dinamarca, não tem nada. Tunísia. Certo é isso, né? É Tunísia mesmo. Bagulho louco. Quatro jogadores. Olha, que da hora. É muito bonito mesmo, gente. Minha primeira impressão do álbum é um negócio bem feito mesmo. Bonito, bem ilustrado, com imagens. Bem auto-explicativo mesmo. Bastante legal, de verdade. Vamos continuar aqui. Spanish. Spanish é brincadeira, né? Eu falei espanhol. Mas daqui é Espanha. Dois jogadores. Olha. Essa aqui eu também... Não, essa aqui foi a minha irmã que pegou, se não me engano. Da Costa Rica. Muito louca. Gente, essa figurinha dourada eu acho muito linda, mano. Olha isso. Olha os detalhes que ela tem. Me lembra muito a cédula de dinheiro. Tá ligado? Quando vocês olham de um ângulo diferente que ela muda de cor, aparece alguns spoilers. Então, me lembrou bastante. E aqui tem a foto do time. Um jogador. E essa figurinha dourada. Outra figurinha dourada. Da Alemanha. Um jogador também. Japão só tem um jogador. Bélgica tem dois jogadores. Inclusive, Bélgica. Esse ano você vai tomar um pau. Nem sei se a Bélgica já foi eliminada ou coisa do tipo. Nem sei. Mas tudo bem. Continuando. Quênada. Nada. Marrocos tem um jogador. Croácia tem um. Brasil. Olha. Lucas Paquetá e Richarlison. Coisa boa. Coisa boa. Sérvia. É. Dois jogadores também. Nossa. Tem muito time. De verdade. Mesmo Suíça. Um, dois, três. Tem três jogadores. Então, por país assim mesmo. Que tá tendo, né? Que tá tendo figurinha. São de dois a três jogadores que tem. Então, ó. Passou aqui Portugal. Nem acabei mostrando pra vocês. Portugal. É. Qual é essa? Caramba. Parece que eu não sei ler. Aparentemente eu não sei ler, molecada. E eu não sei identificar qual é essa bandeira. Se você souber, coloque aí nos comentários. E eu quero saber nos comentários o que você acha sobre o álbum da Copa. Você gostou? Você conseguiu completar o seu? Deixa aí nos comentários que eu quero saber a sua opinião. Uruguai. Dois jogadores. Padrãozinho. É. Coreia. Dois jogadores também. Olha. Fifi é um museu. Bem da hora, hein? Que isso, molecada. Coisa boa. E se vocês estão gostando da gravação, garanta o like. Se inscreve aí. Na moral mesmo. Pra mim trazer mais conteúdos dessa forma. Se inscreve. Compartilha. Olha isso. Olha essa. Olha esse negócio. Que isso. Tá muito bonito. De verdade mesmo. Olha. Coca-Cola. Team Believers. Baixa o aplicativo. E escaneia o QR Code para os melhores momentos. Hashtag você acredita na magia. Se Deus quiser. Se Deus quiser. Se Deus quiser. O Brasil. Vai ganhar. Esse ano é o nosso ano. Ano da Copa. Que a gente vai conseguir trazer essa caça. Essa taça para casa. Moleque. E-mail vai colar com essa taça. Com nós, moleque. Então se Deus quiser. A gente vai ganhar. Olha. Que da hora. Muito da hora mesmo. Bom. Acabou, né? Acabou. Panini. Bauri. Barueri, né? São Paulo. Caramba. Da hora mesmo, hein? Cortesia do editor. Bagulho é louco mesmo, viu, molecada? Olha. Eu achei. Eu gostei. De verdade. Primeiras impressões assim. Ó. Flexibilidade. Ó. Minhas primeiras impressões. Tocando no álbum da Copa. Olhando, né? É minha primeira vez, tá, gente? Para quem não sabe, eu tenho 17 anos. E é minha primeira vez comprando, adquirindo um álbum da Copa. E é assim, de verdade mesmo. Me impressionou. Porque eu gostei bastante do produto que eles usam. E do launch que eles montam aqui, né? Muito bem organizadinho. Bem explicativo, entendeu? E é muito chamativo. Tem bastante cor. Então, você que mexe com marketing, coisa do tipo. Você sabe o quão é importante mexer com as cores que chamam a atenção. Tipo essa bola roxa. Negócio diferenciado. Muito louco. Essas cores, né? Que representam os países. Muito mesmo bagulho louco. Olha isso. Que isso, moleque? Então, chama bastante atenção, sabe? Ó. Bem organizadinho pelos países, ó. Uma coisa bem bonita. As figurinhas, ó. Detalhadas, ó. É muito da hora mesmo. Gostei, de verdade, molecada. Ó. De 0 a 10. De verdade. Eu dou uns 8,5. Dou uns 8,5. Comprariam pra mim. Esse daqui, acho que tá custando, acho que 12 ou 24 reais. O de capa mole, o de capa dura, acho que tá o quê? 48. E tá 4 reais por pacotinho. E cada pacotinho vem 4. 5, se tiver uma especial dentro. Dessa vez a gente pegou 3 especiais. Então, pô, acho que a gente comprou uns... Acho que a gente comprou uns 6 a 8 pacotinhos. Fora o que já vieram com o álbum, né? Que eu achei um negócio bem diferenciado, que vem aqui, ó. Junto com o álbum. E essa figurinha aqui, né? Da Tassi. Bagulho louco mesmo. Gostei, gente. Gostei. Meu feedback nota 8. Minhas primeiras impressões. Minha primeira vez tendo um álbum na Copa do Mundo. Gostei mesmo, de verdade. E se você gostou, deixa aí nos comentários. Quero saber sua opinião sobre. Tá bom? Então, é isso, molecada. Se inscreva no canal, garanto que só vai. Que vídeos aqui todos os dias, às 3 horas da tarde. Compartilha. Compartilha o vídeo. Compartilha o canal, pois isso é de extrema importância. Me siga no Instagram, arroba leoflogos. Primeiro link é na descrição, o meu canal principal. Então, é isso, molecada. Gostei, de verdade mesmo. Bagulho louco. E é isso, molecada. Se inscreva no canal, garanta o like. Tamo junto, valeu, é nóis. E foi.